Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro e seu partido, o PL, entraram hoje com pedido no Tribunal Superior Eleitoral para anular votos de alguns modelos de urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020 e usadas neste ano. Minutos depois, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ordenou então que o PL apresente em 24 horas o resultado da auditoria das urnas no primeiro turno. Moraes afirmou que os equipamentos apontados na petição de Bolsonaro foram utilizados tanto no primeiro turno em que vários candidatos do partido do atual presidente da República foram eleitos a diferentes cargos, como no segundo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido está agindo na intenção de fortalecer a democracia no país e como o partido não tem especialistas em seguranças de dados, uma equipe técnica foi contratada para fazer o trabalho e garantir a transparência do processo eleitoral. Ele disse que se surpreendeu com o resultado e que o relatório não expressa a opinião do PL, mas é resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo. O pedido foi assinado pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, que explicou que a solicitação foi baseada em uma auditoria do Instituto Voto Legal com técnicos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Segundo ele, o relatório apontou inconsistências em urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020 e acrescentou que tais inconsistências não ocorreram em urnas fabricadas após 2020, o que não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que não nos dá certeza de que aquelas urnas tenham credibilidade suficiente para atestar a votação. Segundo dados apresentados pelo PL, nessas urnas, o resultado é diferente do segundo turno das eleições. E assim, seria pouco mais de 51% para Bolsonaro e 48,95% dos votos para Lula. No pedido encaminhado ao TSE, o partido só busca a anulação dos votos apenas do segundo turno. Segundo o PL, os arquivos de log das urnas não têm o número de identificação de urnas dos modelos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Somente as urnas de 2020, 192 mil das 472 mil utilizadas no segundo turno têm esse campo corretamente preenchido. O questionamento é, na verdade, um bug também identificado por outros pesquisadores que não impede que se descubra qual é a urna. Isso porque nos arquivos de log estão o código da cidade, a zona e a sessão eleitoral. Com esses dados, é possível obter o número de identificação de qualquer urna. Até o momento, nenhuma fraude no processo eleitoral foi comprovada. Nas redes sociais, partidos e políticos já se posicionaram repudiando a ação de Bolsonaro e pedindo respeito ao resultado das urnas.